Música Mergulho no teu coração, como poeta quando ama, mergulha nas paisagens lunares. Música Declama o amor real, deixando-o florir na própria alma. O amor, doce sentimento me invade, vejo-me envolvido na alma alada da paixão. Atos abdicados e absolutos manifestam ardentes desejos em mim, de sorver a volúpia do teu ego, de morder a língua da canção, de despir a aurora inebriante, que ora se rompe nas manhãs contagiantes. E me perco em amores, entorpecendo-me do vinho que tem um sabor divino e pulsas veias. Amo-te, e o amor é isso tudo em mim, que logo o coração se incendeia. Coisas do amor, somente quem ama conhece. Gioberto Araújo Voz Ana Müller Música B E Go A Obrigado.